Olha só, tradição aqui em Jacareí, você já conhece, né? Sou o Período Novo, que é um ambiente gostoso. Esse aqui vai ano novo, mas continua aquele atendimento diferenciado. Explica lá para o pessoal como é que é. Exatamente, mais um ano começando, boas-vindas aos nossos clientes. E a gente sempre com a nossa tradicional pizzaria, forno da leia, trabalhamos com o melhor produto do mercado. Entregue domicílio? Exatamente, não só pizzas, também com nossos pratos, nosso filé tradicional, filé parmejana, que dá para duas a três pessoas saborear à vontade, perna de cordeiro. E a gente não pode esquecer também do nosso chope, né? Um sagrado, premiado chope, né? Pela Revista Veja, já há muitos anos também. Com certeza, seis anos já pela Revista Veja, com o melhor chope do Paraíba e região. Tá vendo, gente? É choperia do gordo aqui no centro de Jacareí. Endereço e telefone aqui, olha. Tem manobrista aqui também, com estacionamento. Exatamente, tem manobrista na porta da choperia do gordo, pega o seu carro, leva até o estacionamento com total segurança e gratuito. O verão chegou, então convida todo mundo aí e vem aqui para a choperia do gordo.